Abertura Abertura Oh, geralmente eu recebo as cartas pelos dragões E é o jeito mais rápido de mandar cartas Pra mim? Quem mandaria uma carta pra mim? Ah, são os pôneis da minha antiga aldeia Estão em perigo? Estão bravos com você? Não, é pior Estão me convidando pro Festival Anual do Porto Sol My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Direção Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Episódio Aonde ir de volta outra vez Parte 1 Olá, todo mundo Oi, Starlight O que você está fazendo aqui? Eu... eu fui convidada Pro Festival do Porto Sol É, mas nós não achamos que você viria Não achou que a gente queria mesmo você aqui, achou? Mas eu me desculpei Pensei que estivesse tudo bem Por favor, parem 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 O que aconteceu? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Princesa Luna? O que você está fazendo aqui? Sonhos são o meu domínio, Starlight Glimmer Estou aqui porque você precisa que eu esteja Ah, é só um sonho Pode ser apenas um sonho Mas os sentimentos são reais Ah, que ótimo Então acho que estou com mais medo de voltar para a aldeia do que eu pensava O que eu faço agora? Eu já fui ajudada várias vezes por seis pôneis muito especiais Elas me ajudaram a superar o meu passado Você tem sorte de tê-las como amigas Sugiro que divida suas preocupações com elas Eu vejo muito de mim em você, Starlight Glimmer E posso dizer, por experiência pessoal Que as coisas realmente melhoram E a Princesa Luna disse que deveria contar para vocês como me sinto Então... Vamos lá Eu estou com medo de voltar para a aldeia para a celebração Mas por que, minha querida? Você voltou para se desculpar Eles aceitaram Então todo mundo seguiu a vida Mas será mesmo? Eles ainda não sabem o quanto eu mudei Ou pior Talvez eu não tenha mudado tanto quanto eu penso Vai por mim Você é uma pônei totalmente diferente agora Quer dizer Você era terrível Rainbow Dash Que foi? Ela era Isso foi um elogio Não acho que eles teriam mandado o convite se não quisessem que você fosse Eu sei que ficarão felizes em ver você Receberam convite para uma festa e não vir? Isso é como? Isso é como? Tá, eu não sei como é, mas é muito ruim É só ser franca com eles Eu sei que os pôneis de lá vão entender Eu sei como é difícil para você Talvez seja mais fácil se você levar uma amiga Alguém em quem você confie e possa cuidar de você Obrigada por fazer isso, Trixie Quando a Twilight disse que deveria levar uma amiga Foi você que eu pensei na hora Ótima ideia, Princesa Twilight Pedir a mim a melhor amiga da Starlight Para ajudá-la nessa difícil jornada Só mostra como você se tornou uma princesa sábia Obrigada, Trixie Mas eu estava falando de mim O festival dura uma semana, mas não acho que vou ficar tanto tempo Ah, eu não sei não, Starlight O tempo sempre voa quando você está com a sua melhor amiga Lá está, a cidade onde você... Onde eu roubei as quilting marques de todo mundo Troquei por marcas iguais e forcei todos a esconderem seus talentos naturais Na verdade eu ia dizer cidade onde você vivia Mas a sua resposta é bem mais traumática e emocional Ah, eu só queria me misturar Ser outro pônei na multidão e curtir o festival do pôr do sol com a minha amiga Parece ótimo pra mim Mas se as coisas ficarem estranhas é só avisar Eu cubro seus planos Você promete? Não é só uma promessa É uma grande e poderosa promessa Bom, isso é mais do que eu poderia pedir Se nós vamos fazer isso, então vamos nessa Starlight, você veio A gente estava com medo de você não poder Vai ficar a semana toda? Nós vamos ter um evento diferente todos os dias Como será que é viver num castelo? Ah, é tão bom ver você Ah, é Esses pôneis são apavorantes É, tão bom ver vocês também Você chegou bem na hora A gente estava discutindo sobre essas faixas Qual delas você acha que tem mais a ver com o pôr do sol? Vocês não precisam de mim pra decidir A que vocês escolherem deve ser a melhor Ah, bom, que tal ajudar a gente com as rotas das corridas de entrega de amanhã? Pode dar uma olhada? Ah, eu acho melhor não Podem continuar, eu só quero ficar aqui e curtir o festival Mas você vai ser a jurada da competição de tortas, não vai? Nós tínhamos umas dúvidas sobre a ordem dos números do show de talentos E os unicórnios planejaram uma queima de fogos A gente precisa muito da sua ajuda Por favor, ajuda a gente E ajuda, por favor Não, 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 não Não, 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 não Ah, que foi O que foi isso? A grande e poderosa Trixie gostaria muito de agradecer a todos pela incrível audiência Infelizmente está na hora de partir Boa noite, senhoras e senhores Eu fui péssima quando liderei a cidade Eu estava preparada para ser rejeitada, mas... Não estava preparada para ser colocada no comando de novo Com o meu passado, eu não deveria estar no comando de mais nada Tá, você estragou tudo Grande coisa Olha, nunca conte para ninguém que eu disse isso Mas até a Trixie já cometeu erros É verdade, eu truquei a seguir em frente e fingir que nunca aconteceu Eu acho que esse é quase um bom conselho Oi, Pinkie Pie? Oi, você? Então, você deve estar se perguntando por que voltei tão cedo Onde você estava? Eu fui à minha antiga aldeia? Para o festival? Uh, parece divertido, como foi? Foi meio desastroso, eu voltei mais cedo porque surtei Uh, parece horrível, tchau! Isso foi estranho Ela não é sempre estranha? É, mas não desse jeito Oi, eu voltei mais cedo Oi, eu voltei mais cedo Ah, seja bem-vinda Vocês notaram que a Pinkie Pie está meio estranha? A Pinkie Pie sempre está estranha Eu não falei? Enfim, eu queria falar com todas vocês As coisas não saíram bem como eu pensei lá no festival do pôr do sol O que aconteceu? Eu meio que surtei e fugi da aldeia Ah, você surtou e fugiu de um festival Ai, ai, essa é a coisa mais engraçada que eu ouvi Ai, seus, eu vou adivinhar A decoração estava apavorante Olá, fones Precisamos da Harriet e da Applejack É um assunto de amizade muito importante Tenho que te dizer Eu não estou tão impressionada com as suas amigas Quanto o resto de Equestria está Tenho que falar com a Twilight Twilight! Olá! O que você quer? A Twilight está ocupada Spike, eu preciso muito falar com ela Marque uma hora Afinal de contas, ela é uma princesa Qual o seu problema? Por que está sendo tão... Hood, eu acho que um certo dragão não tirou uma soneca hoje Ah, tá legal, que seja Desculpa, ele anda meio desligado o dia todo Eu acho que ele está com fome ou algo assim Ele não é o único Todo mundo está agindo meio estranho hoje Sim, com certeza é um daqueles dias Como vai? Na verdade, não muito bem Deve estar se perguntando por que foi que eu voltei tão cedo Eu não ia tocar no assunto Eu não ia tocar no assunto, mas é, eu achei mesmo estranho Não foi muito bem? Os pôneis ficavam me pedindo coisas como se esperassem que eu comandasse de novo Mas ser uma líder é a última coisa que eu deveria ser Então, nós voltamos Foi de repente Foi numa bomba de fumaça Uau! É melhor você nunca mais voltar pra aquela aldeia O quê? Você estava preocupada com o que eles pensavam antes? Deve ser bem pior agora Eu não perderia meu tempo É um conselho surpreendente vindo de você Vai por mim, eu sou a princesa da amizade Você não precisa deles Você sempre pode fazer novos amigos Ah, falando em amigos Se me der licença, os negócios estão me chamando Perder meu tempo? Isso não está certo Oi! Ah, olha só Eu queria me desculpar pelo meu comportamento Party Favor Você está me ouvindo? Eu mandei você nunca mais falar com eles O que vocês estão fazendo aqui? Garantindo que você faça o que eu disse Eu sou sua professora, não sou Não mandei nunca mais voltar aqui Foi, mas isso não parece certo Vocês não parecem normais Tem alguma coisa errada Um sonho? Isso é um outro sonho Starlight Glimmer Princesa Luna? Starlight Glimmer Princesa Luna, onde você está? Starlight Glimmer, não temos tempo Você tem que pedir ajuda O quê? Do que você está falando? Isso aqui é só um sonho Não aqui No mundo desperto Minha irmã e eu fomos pegas E é pior do que da última vez Seu sonho me chamou e eu consegui atravessar Você tem que encontrar ajuda Do que você está falando? O que pegou vocês? Cuidado em quem você confia Vai precisar de toda ajuda que encontrar Os Shange, eles voltaram Princesa Luna! Eles voltaram Trixie Trixie, a Starlight está acordada É claro, Princesa Celeste Eu adoraria me apresentar por bolachas de amendoim Trixie, acorda! Starlight, por favor, que horas são? É tarde Acho que sei qual é o problema com as minhas amigas Ai, eu tenho uma lista enorme de problemas com as suas amigas Podemos ver isso de manhã Não! Trixie, nós estamos em perigo Tá legal, tá bom Fora a privação do sono Como é que nós estamos em perigo? Eu acho que... O que você me disse pra nunca contar pra ninguém? Starlight, se você me acordou pra fazer adivinhações Quando saímos da aldeia O que foi que você me pediu pra nunca contar pra ninguém que você disse? Ai, eu disse que até a Trixie comete erros Trixie, não temos tempo pra isso O que foi que você me disse? Eu disse que até a Trixie comete erros Tá contente? Tá feliz agora? Ah, sim Desculpe Eu tinha que ver se você não era um deles Deles quem? Um Changeling Eu acho que eles pegaram a Princesa Celestia e a Princesa Luna O que? Tem certeza? Quer dizer, como assim a gente tem que contar pra Twilight? Se eu estiver certa É tarde demais pra isso Ai, querida, aquela tarde foi incrível É verdade É sério, eu nunca ri tanto O que foi? Está pronto? Só mais um Ai, a coisa, Liz Eu não posso levar vocês a sério com essa aparência Ah, tá bom Muito melhor Desembuchem Tudo está indo como planejado Nós trocamos as seis pôneis e o dragão E assumimos o controle do castelo Excelente E acabei de receber a notícia de que as princesas de Canterlot também foram substituídas Da última vez, nós pensamos pequeno Uma princesa raptada não era o bastante Com todos os pôneis mais queridos de Equestria de fora Ninguém vai conseguir nos deter Ninguém vai conseguir nos deter Isso é muito pra mim Eu sou só uma artista Isso é briga pro nível das princesas Mas os Changelins estão com todas elas Acabou pra gente Talvez não A rainha Grizzly só disse que estão com a Luna e a Celeste E claro, a Twilight e os outros Mas talvez a Candace esteja segura A nossa melhor aposta é chegar ao Império do Cristal Antes dos Changelins E assim a gente consegue... Nenhuma ajuda virá do Império do Cristal O quê? Torax? Sim Suas asas estão diferentes Eu acho que estão Como eu vou saber se não é outro Changelin fingindo ser o Torax? Você estava lá quando o Spike me defendeu dos pôneis do Império do Cristal A princesa Twilight disse... Como princesa da amizade, eu devo dar o exemplo para toda Equestria Mas hoje foi o Spike que me ensinou... Tudo bem, tudo bem Eu acredito Não tem que contar tudo Trixie, este é o Torax Ele é um Changelin regenerado E está do nosso lado Entendeu? Oi, é um prazer Foi... Se Starlight disse que você está com a gente Eu acredito nela Mas talvez seja melhor você ficar um pouco pra lá por enquanto, tá? Como assim não vão ajudar? Os Changelins pegaram a Candace também? Pegaram a Cadence, o Shiny Armor e a Flurry Heart O Sambors me mandou aqui pra pedir ajuda à princesa Twilight Mas... mas parece que é tarde demais pra isso também Então, o que faremos? Ei, Starlight, o que vamos fazer? Eu? Eu não sei Deve ter algum outro pônei que possa cuidar disso Não tem, mas tem um pônei aqui Todo mundo com poderes mágicos está com eles Sabe, sempre que os pôneis falam de poderes mágicos Sempre me deixam de fora Se eu não fosse tão evoluído Eu poderia levar para o lado pessoal Ora, mas não é uma combinação e tanto de personagens secundários Onde estão Twilight e as outras? Primeiro, como vão saber se você é você? Acham que eu devo continuar? A Grizzlies e os Changelins voltaram Eles raptaram todos os pôneis mais poderosos de Equestria Shining Armor, Celestia, Luna, Candence, Flurry Heart, Twilight e as amigas Nós temos que... Pegaram o Fluttershy? Sim! Onde? No reino Changelin Com você, com a gente Eu acho... Estranho Tentem nos levar direto a Fluttershy, mas... Não tem Fluttershy nenhuma Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar Eu esperava nunca mais ver aquele lugar outra vez E agora? Continua Anteriormente em My Little Pony São os pôneis da minha antiga aldeia É só um sonho Com o meu passado, eu não deveria estar no comando de mais nada Minha irmã e eu fomos pegas É pior do que da última vez A Grizzlies e os Changelins voltaram Eles raptaram todos os pôneis mais poderosos de Equestria Esse é o Torax Ele é um Changelin regenerado Tentaram a Fluttershy? Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar Episódio Aonde de Volta Outra Vez Parte 2 Oh, mas que coisa estranha Estamos aqui, lá e ali E eu queria que nós estivéssemos lá e não aqui Eu acho que eu posso explicar Oh, bem Se não deu certo de primeira Não acha que seria melhor pensar num plano antes? O quê? Você sabe Pensar na melhor maneira de fazer alguma coisa antes de realmente fazer Oh, isso é ótimo Mas diferente de vocês, eu posso fazer qualquer coisa Na verdade Isso é tudo muito bom Mas é uma perda de tempo Nós temos eu E do que mais nós poderíamos precisar? Um Dracônico com magia e meio cérebro ajudaria Por que está aqui mesmo? Tipo, não tem como você parar um Changelin tirando um coelho do chapéu Pelo menos a minha magia pode fazer alguma coisa O problema da magia aqui é que... Tipo assim É exatamente o que eu estou tentando dizer Nada além de magia Changelin funciona aqui O trono da Chrysalis é feito de uma antiga pedra negra Que absorve as outras magias Assim como os Changelins absorvem o amor É como ela mantém a colmeia segura Então, em que tipo de plano estava pensando? Sem magia, eu não faço ideia Mas ninguém mais vai vir Então é melhor alguém ter uma ideia Alguém tem alguma? Qualquer coisa O trono, se pudermos destruí-lo na colmeia Teremos a nossa magia de volta Ora, esse plano é horrível E como é que nós vamos chegar até a colmeia? Andando? Ai, gente, eu não ando tanto assim Há um milênio Sinceramente, eu não sei como vocês aguentam Não poderem desaparecer e reaparecer sempre que quiserem Bom, da minha parte, eu sinto falta de você não conseguir desaparecer Dê um desconto pro Discord Nenhum de nós sabia que não ia dar pra usar magia Eu sabia Se nos separarmos, pode ser bom ter um jeito de saber se somos quem dizemos que somos Oh, é tipo um código secreto Que tal se eu disser estamos e vocês dizem perdidos? Ou vocês dizem resgate e aí eu digo Que tal a gente dizer pateta e você dizer dracônico? Dracônico ou pateta? Eu gostei Com certeza eu vou me lembrar Tá legal Eu tô achando ótimo você ter vindo Eu não sei como a gente ia encontrar o caminho sem você Não encontrariam mesmo Ah, onde fica a saída? É uma colmeia changeling Ela fica mudando como nós também mudamos E só nós sabemos como transitar nela É, um completo caos pros não changelings Bem, é um caos decente Eu não sei se chamaria de completo Tem certeza de que eu vou ter minha magia de volta Quando destruirmos esse trono? Se o Torax estiver certo, então sim Bom, isso é reconfortante E como a gente vai destruir o trono quando o encontrar? Eu... Eu não sei Que reconfortante Você não teria alguma ferramenta destruidora de tronos No meio dessas quinquilharias inúteis, teria? Pergunta ao senhor do caos Que não consegue andar sem parar de reclamar Sim, mas quando o trono for destruído Eu poderei manipular o próprio tecido da realidade E salvar os seus amigos Enquanto você ainda vai estar encantada Com o seu ilusionismo medíocre Ilusionismo medíocre? Ah, se eu me pare com isso Eu mal estou me aguentando E seria maravilhoso se vocês duas pudessem tentar ajudar Em vez de brigarem, fez topotros Tá bom E como a gente ajuda? Não me perguntem Eu não consegui nem dar sugestões no festival do Porto Sol E olha que lá eu tinha magia Nós três somos inúteis Pelo menos o Torax sabe onde estamos indo Ah, pessoal Acho que nos perdemos Ah, que ótimo Dá na mesma a gente sentar aqui E esperar os changelings chegarem e sugarem todo o nosso amor Ou seja lá o que mais de nojento eles fazem Com que frequência vocês ficam com fome? Na verdade eu não tenho sentido Desde que conheci o Spike Os changelings estão sempre com fome Nós nunca estamos satisfeitos Ah, mas que ótimo Mas você não sente mais fome agora? Ah, assim que eu fiz alguns amigos De repente eu meio que esqueci de toda essa coisa de comer E foi nessa mesma época que as suas asas mudaram? Eu acho que sim Ah, e apesar de adorar ficar aqui parado ouvindo esse papo sobre comer e não comer Eu tenho que salvar a Fluttershy Você quer, por favor, falar mais baixo? Eles vão pegar a gente por sua causa Ah, você fica aí falando Mas eu ainda não vi nenhum changelings Desde que entramos nessa colmeia Que que é isso? Uma patrulha changelings Parece que esse é um daqueles momentos em que precisamos de um plano Mas que tipo de plano? Nós não temos magia e até parece que as minhas ilusões vão salvar a gente Tem alguma bomba de fumaça? Você está brincando? Procurando algum bômen? Isso é o melhor que podem fazer? Não é exatamente grande e poderoso, mas funciona Aceito o elogio Eu ainda acredito que precisamos de uma outra senha Foi realmente um plano muito bom Mas a gente ainda não sabe pra onde ir Talvez a gente saiba Dois dos changelings não foram com os outros Ah, com intrusos na colmeia eles foram proteger a rainha Muito bem, Starlight E agora? Nós entramos Mesmo que eu quisesse Não tem como passar pelos guardas Nós seríamos vistos Precisamos de algum tipo de distração Minhas bombas de fumaça acabaram Normalmente eu seria a coisa que mais chamaria atenção Mas sem magia Você não deveria se subestimar Olá, changelings e changelettes Acreditem, estou tão surpreso quanto vocês por estar aqui Quando soube que me apresentaria para um bando de changelings Eu fiquei transtornado Então eu percebi que era só um de vocês Ah, mas sério Essa não é a plateia mais difícil que eu já vi Mas com certeza é a mais fácil de irritar Irritar? Isso tá ligado? Ora, se vocês acham que podem fazer melhor Fiquem à vontade Isso é totalmente ridículo Mas funcionou É um grande prazer ter fãs tão dedicados Tenho que pensar num número novo Depois que resgatar a Fluttershy Por favor, me ajuda Fluttershy Discordia Tô presa Mas é claro que está Eu deveria ajudá-la a se soltar Mas... Mas o quê? Mas é evidente que você não é a Fluttershy Não? Quero dizer, eu me separo do grupo E por acaso estou de cara com o pônei de quem eu mais gosto Posso farejar uma armação a quilômetros Não Não tem razão Não tem como você acreditar em mim Vai logo encontrar os outros É um teu conflito Não dá um tempo Todas nós devemos ser Changelis Você não deve ressaltar nenhuma de nós A menos que você ache que uma de nós pode ser verdadeira Fluttershy Seria um truque muito sujo dos Changelis Você não o acha? Eu sou a Fluttershy Eu sou a Fluttershy Eu sou a Fluttershy Eu sou a Fluttershy Não podemos esperar o discórdia Depois dele e a Twixies serem vistos O castelo já vai ficar lotado de guardas Mas não vamos conseguir destruir o trono da Twizzly sem ele Ele poderia derrubar todo um exército de Changelis com espirro se quisesse Talvez ele já tenha sido capturado Olá Coleguinhos de rescate Não podemos ficar aqui Temos que encontrar o trono Ouvi alguns dos Changelis Que estavam atrás de mim dizendo que sabiam onde era Pateta Eu sou mesmo pateta Agora venham comigo Você sabe que não é o discórdia, não é? Isso é óbvio É por aqui Estamos quase lá Eu conheço esse truque Se ele diz que é pela esquerda Com certeza é pela direita Está nos levando para um enxame pronto para atacar Tudo bem Eu cuido disso Fiquem preparados para correr para o outro túnel Espera o quê? Trixie, não! Eu não vou saber o que fazer Nós já perdemos o discórdia Não posso perder você Sem magia eu não... Starlight Você nos trouxe até aqui Só com as minhas ilusões E a personalidade irritante do discórdia Não precisa de magia Para saber o que fazer depois Eu sei que tem medo de estar no comando Mas você é muito boa Em estar no comando Escuta sua melhor amiga Aí, discórdia Quer ver um novo truque Que eu andei treinando? Eu chamo de... Changelin amarrado Vai! Vai! Tem! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Uma pequena pornei solitária. Como conseguirei impedir este ousado rescate? Ora, ora, ora. A única pupila da princesa da amizade. Ai, francamente. Eu não achei que valeria a pena trocar você por um dos meus zangões. Você não vai me salvar dessa. Ai, eu já me safei. Ninguém verá salvar você. Seu pequeno esquadrão já era. E agora é só você. O Thorax ainda está lá fora. Não diga o nome desse traidor no meu reino. Ele foi um tolo por partir e um tolo ainda maior por voltar. Quando encontrá-lo, ele saberá o que acontece com quem trai a colmeia. Ai, parece que eu não tenho que procurar muito longe. Ou será que tenho? Thorax! Muito esperto. E é claro que o Thorax revelou o segredo do meu trono. Eu não posso permitir pôneis poderosos usando seus poderes contra mim. Contando até com a sua constrangedora tentativa de resgate, tudo saiu de acordo com o meu plano. Que plano? Por que você fez tudo isso? Só para comer, é claro. Substituindo as figuras mais amadas de Equestria, os meus zangões poderão armazenar todo o amor que seria para elas e trazer para cá só para mim. Todos irão fazer somente o que eu mandar e os meus súbditos vão se alimentar do amor delas por gerações. E se não precisarem disso? Isso é ridículo! A fome dos Jandis não pode ser saciada. Exatamente! O Thorax deixou a colmeia e fez amigos. Ele compartilhou o amor. E agora não precisa comer. Vocês não têm que viver famintos o tempo todo. Você não sabe nada sobre os Jandis e nem como é ser uma rainha. Eu decido o que é melhor para os meus súbditos, não uma larva ruminante. Eu sei como é ser levada por medo e intimidação. E sei como é querer que todo mundo faça o que você manda. Mas eu errei. Uma verdadeira líder não força seus súbditos a negarem quem eles são. Ela celebra o que os torna únicos. E ouve quando um deles encontra um jeito melhor. A única coisa que Thorax descobriu é o que acontece com aqueles que dão as costas para a colmeia. Não pare! Enquanto eu treino cada cota de amor nele, eu mostro aos meus súbditos o que é uma verdadeira líder. Eu estou sentindo o amor dentro de mim se esvaindo. Não vou aguentar por onde mais tempo. Então, não aguente. Compartilhar o amor foi o que tornou você diferente. Compartilhe seu amor com a Crystalis. Dê tudo pra ela. Isso é o que acontece quando vocês dão amor livremente em vez de roubarem. Não vou aguentar por onde mais tempo. Fluttershy! É bom ver você também. Starlight? O que aconteceu? Nós derrotamos os Chindilins sem nenhuma magia. Eles encontraram um novo líder e... Eles são, tipo, do bem agora. Muito bem, Starlight Glimmer. Parece que andou aprendendo muito desde a nossa última conversa. Quando a Twilight e as amigas me derrotaram, eu decidi fugir e procurar vingança. Você não precisa ser assim. Você pode ser a líder que seus súbditos merecem. Não existe vingança imaginável que chegue perto do que eu farei com você um dia, Starlight Glimmer. Torrex, como novo líder dos Chindilins, estou ansiosa para discutir como poderemos melhorar nossas relações no futuro. Entretanto, por enquanto, talvez seja melhor deixar o reino dos Chindilins para os Chindilins. E agora, quem topa comemorar com um chá na casa da Fluttershy? Todo mundo? Na verdade, agora que pode instalar as garras e nos mandar para qualquer lugar novamente, eu acho que tem uma opção melhor. Ah, oi, Starlight. O que você está fazendo aqui? Você saiu com tanta pressa que nós achamos que não queria vir. É, eu acho que depois do jeito que usei minha magia em vocês, eu não sabia se alguém deveria me encarregar nem de um concurso de tortas. Eu tinha medo de voltar a ser a pônei que costumava ser. Mas eu vi que às vezes nós temos uma escolha. Você tem que assumir. E eu sei que eu mudei. E dou conta. Seja salvando toda a equestria ou ajudando meus amigos com o Festival do Porto Sol. Por falar nisso, eu sei que o festival está quase acabando, mas eu meio que convidei alguns dos meus amigos para virem. Se não for problema. Está brincando com a gente, é claro. Ótimo. Então, onde é o concurso de tortas? Essa pônei aqui precisa de um bolinho. Então, eu já posso rasgar o tecido da realidade novamente. É, é. E eu ainda estou encantada com o meu ilusionismo medíocre, não é? Na verdade, eu ia dizer que alguns desses truques eram levemente acima da média. Se precisar de um pouco de caos no seu número, me avise. Ha! Quando os porcos voarem. Seu desejo é uma ordem. Olha, alguém vai ter que contar pra gente o que nós perdemos. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto